Olá, bem-vindos ao Português de 56º ano do Estudo em Casa. Eu sou a professora Ana Patrícia Lima e estou aqui para te acompanhar em mais um bloco. Hoje vamos então terminar o Príncipe Nabo. Vamos então saber o que é que aconteceu à Princesa Beatriz e vamos também falar aqui um bocadinho sobre a apresentação oral, sobre o comportamento da Princesa Beatriz, uma atitude que ela tem e que vamos apresentar a nossa opinião sobre esse tema. Vamos falar em verbos coplativos e na função sintática de predicativo do sujeito na parte da gramática do nosso bloco. As aprendizagens essenciais, educação literária, leitura, escrita e gramática. Texto dramático, temos vindo a falar nos blocos anteriores e hoje vamos então relembrar aqui algumas características do texto dramático. Vamos preencher aqui o espaço em branco com vocabulário próprio do texto dramático e apresenta as suas características. Então nós já sabemos que o texto dramático é constituído por dois tipos de texto, não é? Então o texto principal é o quê? São as falas das personagens, exatamente, as falas que são ditas pelos atores. Estas falas das personagens podem ser o quê? Podem ser diálogos, quando eles conversam uns com os outros, os à-partes, quando o ator ou essa personagem está a falar, por exemplo, para o público, quando se dirige ao público, ou monólogos, quando a personagem fala sozinha. Temos o texto principal e temos o texto secundário, muito bem. Esse texto é constituído pelas indicações cênicas ou que têm outro nome, um nome assim mais difícil, chamam-se Didascalias, muito bem. Este texto secundário corresponde às informações que são dadas sobre o quê? Sobre o cenário, por exemplo, as atitudes, a movimentação das personagens, mais o som, a luz e outros aspectos importantes para a encenação da peça. Portanto, temos dois tipos de texto. O texto principal, que é aquilo que as personagens dizem, as falas das personagens, quando há discurso direto, e o texto secundário, que é aquilo que não é dito, que são as informações que são importantes para as pessoas que trabalham e que põem esta peça em cena. Então, o Príncipe Nabo. Voltamos aqui ao nosso Príncipe Nabo, da Nabo Holândia, como disse a nossa Princesa Beatriz. Vimos num bloco anterior, não sei se acompanhaste, que a Princesa Beatriz tinha ido morar com o seu marido, o Música António, para uma casinha pobre. E ele até tinha proposto que ela fosse trabalhar para o castelo do Príncipe Nabo, o Príncipe Austero, que foi humilhado por Beatriz. Beatriz disse que ele tinha um queixo, parecia um nabo, e por isso não se quis casar com ele. Como castigo, o pai deu a mão de Beatriz ao primeiro homem que entrasse no castelo, e foi o Música António. E então, vamos agora ver aqui o que é que aconteceu. Aqui temos o terceiro ato e a indicação cénica inicial. Sala de festas no castelo do Príncipe Austero, da Mailândia. Uma janela alta, raparigas e rapazes a colocarem grinaldas, balõezinhos e flores. O bobo e dois jovens da cena anterior estão também presentes. Todos manifestam um ar alegre e cantarolam. Ou seja, o primeiro ato passou-se no Castelo da Abundância, o segundo ato passou-se na casinha do Músico António, e agora estamos no terceiro ato. Como vês, sempre que mudamos de cenário, mudamos de espaço, há uma mudança também de ato. E agora estamos numa sala de festas do Príncipe Austero, da Mailândia, e a Princesa Beatriz tinha ido trabalhar como ajudante do cozinheiro. Aqui temos a divisão maior do texto dramático e nestas indicações cénicas, o espaço, as personagens em cena, as atitudes e os adereços. Ou seja, quando este terceiro ato começar, as personagens têm que estar a embelezar o salão. Então, estas indicações cénicas são importantes para quem? Para os atores, para o sonógrafo. Quem é o sonógrafo, recordas-te? Muito bem, é a pessoa responsável pelo cenário. O adrecista e o encenador. Então, e o adrecista? Quem é o adrecista? Ah, é a pessoa que trata dos adereços. Muito bem, aqueles... Os balões, por exemplo, muito bem. As grinaldas e as flores são os adereços que têm que estar presentes neste início de cena. E o encenador, que é a pessoa que dirige, ou seja, que põe em cena toda a peça de teatro. E aqui temos, isto é um pequeno xerto, não é? Não temos aqui a obra toda. Então, temos aqui o marxal da corte. Perdoa-me o desleixo, Alteza. O chão já devia estar limpo. O que aconteceu foi isto. Contratámos uma pobre criatura para dar uma ajuda ao cozinheiro durante os dias da festa. Mas a atrevida aproveitou logo a ocasião para sorripiar uns petiscos da dispensa. Ora, o que é que aconteceu então? A princesa Beatriz foi trabalhar como ajudante do cozinheiro. E o que é que ela fez? Sorrupiou, ou seja, ela roubou um tachinho com batatas e vitela. Porquê? Já vamos saber o porquê. E continua. O príncipe diz assim. Onde está ela, primeira rapariga? Fugiu. O príncipe. Chame-na. Lá estamos. O príncipe pergunta-lhe. Como te chamas? E a princesa diz. Beatriz. O bobo. Madame Beatriz. Príncipe. Cala-te, bobo. Gostas de trabalhar no meu castelo? Então porquê me roubaste logo no primeiro dia? Vamos. Diz lá. Preciso saber. Ora, durante a minha leitura, como pudeste verificar, eu não li aquela passagem que diz para a princesa, que está entre parênteses em itálico. Ora, porquê? Porque é uma indicação cénica. E como nós já falámos anteriormente, as indicações cénicas não se lêem. Estão lá. Para quê? Para que o príncipe saiba que, quando vai perguntar, gostas de trabalhar no meu castelo, ele tem que fazer esta pergunta dirigida para a princesa. Então a princesa diz, eram batatas e vitela assada. O meu marido disse-me, traz um petisco para mim já há muito tempo que não coma um bocado de boa carne assada. Ora então, como referimos anteriormente, a Beatriz saiu de uma vida luxuosa, onde tinha tudo criados, madame que ajudava na sua educação, e passou a viver numa casinha pobre com o músico António, que era o seu marido, e o dinheiro não era muito. E então, o marido disse-lhe, olha, como vai haver lá aquela festa grande do casamento do príncipe austero, ninguém dá conta, traz assim um tachinho, uma panelinha com um bocadinho de batatas e vitela assada, porque nosso dinheiro não chega para comprar isso. E foi o que a Beatriz fez. Ora, o que é que aconteceu a seguir? Então ela roubou quando foi o seu primeiro dia de trabalho. O príncipe descobriu-o. Vamos então ver, agora aqui com uma pequena animação, antes disso, peço desculpa, vamos então distinguir aqui, como temos vindo a falar aqui das falas das personagens e das indicações cênicas, vamos ver se já és capaz de distinguir o que é a indicação cênica do que é a fala da personagem. Não te esqueças que as indicações cênicas são aquelas informações. Então aqui temos uma fala do príncipe. Muito boas tardes, minha gente, está tudo preparado para o casamento de amanhã? Repara no tacho partido e na comida entornada. Mas que vem a ser isto? Então, nesta fala do príncipe, qual é que é a fala da personagem, ou seja, o texto principal? É aquilo que é dito, ou seja, aquilo que a personagem, que o ator que representa o príncipe vai ter de dizer. Então qual é que é? Muito bem, muito boas tardes, minha gente, está tudo preparado para o casamento de amanhã. Mas que vem a ser isto? Então, qual é que é a indicação cênica? Exatamente, repara no tacho partido e na comida entornada, ou seja, é o que está em itálico e entre parênteses. Tu se tiveres de escrever um texto dramático, claro que não vais conseguir pôr a letra em itálico, deitada, como aqui está. Mas se puseres entre parênteses, já estás a fazer a distinção entre as falas e as indicações cênicas. Muito bem, já vi que consegues fazer a distinção entre o texto principal do texto secundário. Então, agora sim, vamos ver o que é que aconteceu depois de terem descoberto que a Beatriz tinha roubado um bocadinho de comida. Então vamos lá ver. Mas chá-lo da corte, apresento-lhe a minha mulher. A princesa Beatriz. Aham, aham! Aham. Na verdade, já tínhamos festejado o nosso casamento. Mas era inverno e a minha noiva quase gelava de tanto frio. E o que agravava tudo era ela achar-me feio, antipático e mau. Mas parece que entretanto já se habituou ao meu aspecto. António! E agora o que me dizes, minha linda princesinha? Não posso acreditar no que os meus olhos vi. Tu foste o tempo todo o príncipe nabo. O príncipe nabo da Nabolândia. Teu marido. E professor? Te queijas cumprido como um nabo. Ai, não sei como me hei de habituar. Chegam os primeiros convidados. Me parece um manto para a princesa. Boa tarde, princesa Beatrice. Encantadora como sempre. Mademoiselle. Marquesa de fanfaronate. Acabo com essa maneira de falar. Se quer ficar comigo, tem-se modificar. Modificar-me? Má? Eu que já eduquei várias princesas e fiz delas grandes senhoras. Mas por quê? E para quê? Ridiculo. Perfeitamente ridiculo. Então, aqui, o que é que nós conseguimos ver? Que, afinal, o músico António e o príncipe austero, ou o príncipe nabo, como a princesa Beatriz lhe chamava, eram a mesma pessoa. Então, o que é que aconteceu? Depois da princesa Beatriz ter rejeitado os pretendentes e ter feito troça deles, o pai disse-lhe que ia dar ao primeiro homem que entrasse. Ora, o que é que aconteceu? O príncipe austero foi muito esperto, saiu do castelo, vestiu-se de músico e bateu novamente às portas do castelo e foi apresentado como músico António. Deu uma lição a Beatriz, mostrou-lhe quão difícil era a vida das pessoas mais pobres, que não tinham criados, nem mademoiselles, nem um castelo para viver. E quando ela percebeu isso, não é quando ela foi apanhada por ter roubado um tachinho de comida, porque passava necessidade, então revelou que, afinal, o casamento para o qual ela estava a trabalhar era o seu próprio casamento, que ela ia se casar novamente, mas desta vez com o príncipe austero, que era o músico António. No fundo, iam fazer a festa novamente. E assim termina o príncipe nabo. Uma história que tem três atos. Um espaço, o primeiro espaço é no Castelo da Abundância, as personagens, a Princesa Beatriz, o Marchal da Corte, o Rei do Reino da Abundância, Mademoiselle, os Três Príncipes e o Músico António. O espaço do segundo ato é a Casa do Músico António, temos a Princesa Beatriz, o Músico António, a Rapariga, o Rapaz, o Bobo. No terceiro ato, temos o espaço, que é no Castelo do Principal Austero, na Mailândia, e temos como personagens a Princesa Beatriz, o Marchal da Corte, a Mademoiselle, os Três Príncipes, o Principal Austero e o Bobo. Ora, o que é que acontece aqui? Também num texto dramático, há ação, ou seja, a história tem um desenvolvimento, tal como no texto narrativo, tem as três partes. E de certa forma, nós conseguimos introduzir essas três partes nestes três atos. Ou seja, a introdução é feita no primeiro ato, onde é apresentada a Princesa Beatriz e os príncipes, neste caso o Músico António. Vemos uma Princesa Beatriz muito arrogante, pouco humilde, que faz troça dos seus pretendentes. E o que é que acontece? O rei decide castigá-la e dizer, não, tu agora vais viver com o primeiro homem que aparece, e quem aparece é o Músico António, um pobre. E lá está, e aqui começa o desenvolvimento da história. A Princesa Beatriz vai morar com o Músico António, começa a perceber como é difícil levar esta vida de pobre, entretanto, vai trabalhar para o castelo do Príncipe Austero, para preparar o casamento, rouba a comida, e o que é que acontece depois, no fim, ou seja, ao final, o desenlaço, o desfecho da nossa história, afinal ela descobre que o seu marido, o Músico António, é o Príncipe Austero. Portanto, ela acabou por se casar com quem tinha feito troça, e aprendeu a lição, que não deve gozar, não deve fazer troça dos outros, também pelo seu aspecto, que deve ser uma pessoa mais humilde. Portanto, também, o texto dramático tem uma história, tem uma ação, é importante termos em atenção isto, apesar da sua estrutura ser diferente, também tem o espaço, que é visto pelo cenário, as personagens, a sua caracterização, nós conseguimos perceber pelas indicações cênicas, e quando estamos a ver a peça, por aquilo que estamos a ver, e a história, há um desenvolvimento de várias ações. Então, agora, a princesa roubou a comida do castelo. Quando foi descoberta, desculpou-se, dizendo que o seu marido é que lhe tinha pedido. Ele andava muito cansado de caminhar e cantar, eles não tinham dinheiro para comprar comida. E agora, eu pergunto-vos, achas desculpável o que a Beatriz fez? Os motivos dela são aceitáveis? Mas, então, eu pedi, esta foi uma atividade que os meus alunos fizeram ano passado, e eu pedi-lhes que eles apresentassem a opinião, justificando-a com os argumentos, ou seja, justificando-a com os argumentos que vais usar para defender o teu ponto de vista. Prepara a tua apresentação num papel para não esqueceres o que vais dizer. Ou seja, temos aqui, vamos dar a nossa opinião, vamos fazer uma espécie de um texto de opinião, mas vamos fazer uma apresentação oral desse texto. Então, eu vou mostrar-vos aqui três vídeos de três alunos meus, que fizeram e que deram a sua opinião sobre este tema. Vamos, então, assistir. Olá, meu nome é Guilherme Santos, aluno da Escola Dom António da Costa, número 4 do Quinto 2. Este vídeo foi realizado no âmbito da disciplina de português da professora Ana Lima, para dar opinião pessoal sobre a temática da Princesa Beatriz da obra O Príncipe Napa. Então, em relação à atitude da princesa sobre o roubo da comida, eu não acho desculpável porque roubar é muito feio. Claramente que se percebe a Asnera que fez e compreende-se o porquê, visto que o Madrid tentava ganhar o dinheiro para comprar alimentos, cantando pelas ruas enquanto caminhava, mas sem sucesso. No entanto, continuava a ser errada a atitude porque era comida, para uma ocasião muito especial, e podia meter os cozinheiros em risco, como, por exemplo, de mentirem-nos. A princesa podia, com calma e sem roubar, explicar a sua situação e pedir um pouco de comida para ela e para o seu marido. Outra solução seria à princesa oferecer-se para ajudar em alguma tarefa que soubesse fazer, como, por exemplo, em decoração, cozinhar bem, em troca de dinheiro. E assim, já conseguia dar comida ao seu marido e sustentar a sua família. Esta foi a minha opinião sobre este acontecimento muito mal que a Beatriz fez. E espero que tenham gostado. Obrigada. Bom dia, professora. A princesa Beatriz, ao ter roubado, de todo não é desculpável. Na cor do príncipe austro, ele foi informado que precisava de mais tanto cozinha, que soubesse buscar ficar bem batatas. Como a sua mulher, que era a princesa Beatriz, fazia bem essa função, foi lá à sua corte e o pediu. Se ela podia fazer. E aceitaram-no. Quando o príncipe austro chegava do trabalho, ele vinha sempre, sempre, sempre com fome. E como já não comia carne há bastante tempo, e como lá na cor da princesa Beatriz havia sempre tanta comida, ela pensou que levar um tachinho não ia fazer diferença com tanta comida que lá havia. Mas não pensou que era o seu primeiro dia de trabalho. E roubar não era a melhor opção. Devia sim ter pedido a comida. Ele levava na mesma, só que não tinha problemas. Se tivesse agido desta forma, não teria problemas e teria levado a comida na mesma. Adeus. Vou falar-vos sobre o texto A Princesa Inap. Mais concretamente, o facto da princesa ter roubado comida do castelo. Primeiro, porque nunca se deve roubar. No meu entender, roubar é um gesto muito feio, algo que nunca se deve fazer. Em segundo lugar, quando se gosta de alguém, de verdade, não se precisa de roubar para dar, mesmo que seja comida. Julgo que era preferível a princesa ter pedido a comida. Com toda a certeza que se ela o tivesse feito, não lhe tinham negado. Portanto, nunca devemos roubar nada, mesmo nada. Então, aqui está o Guilherme, o João e a Maria apresentaram a opinião deles sobre este tema. E vocês podem ter, podem achar que sim, que é desculpável, desde que apresentem os vossos motivos, não é? Os vossos argumentos, como podem achar que não é desculpável. E também apresentam os vossos argumentos. Quando damos a nossa opinião, o importante é isto mesmo. É dizermos a razão pela qual nós consideramos que estamos a defender desta forma. Portanto, se eu concordo que é desculpável, eu depois tenho que argumentar, tenho que justificar, dizendo por que razão eu acho que é desculpável. Então, chegámos ao fim do Príncipe Nabo. Então, vamos passar agora à parte da gramática do nosso blog. Vamos falar no verbo coplativo e no predicativo do sujeito. Portanto, o predicativo do sujeito é uma função sintática, já falámos em outras, e o verbo coplativo está associado a esta função sintática e vamos então perceber de que forma. Então, nestes três exemplos, A princesa está assustada, o bobo fica ali, o príncipe parece feliz. O que é que acontece? Os elementos que estão à direita do verbo, ou seja, assustada, ali e feliz, não podem ser retirados do predicado. Porquê? Porque eu não posso dizer a princesa está, portanto, não posso usar o verbo estar sozinho, o bobo fica, o ficar, e o príncipe parece, o verbo parecer. Ou seja, o que é que acontece? Ao retirar estes elementos da frase, a frase fica, ou poderá ficar a gramatical. E porquê? Porque estes três verbos, o estar, o ficar e o parecer, pedem um elemento que lhe complete o sentido, ou seja, necessitam de mais informação. Então, estes verbos têm umas características particulares. A princesa está assustada, o bobo fica ali e o príncipe parece feliz. Então, o verbo estar, o verbo ficar e o verbo parecer são verbos copulativos. O que é isto? Verbos copulativos. São verbos que estabelecem uma ligação entre o sujeito da frase e uma propriedade desse sujeito. Ou seja, o assustada e o feliz são adjetivos, não é? Estão a dizer, neste caso, como é que a princesa está, como é que ela se sente e como é que o príncipe parece estar. Enquanto que ali é um adverbio que indica o sítio onde o sujeito se encontra. Lá está. O verbo está a criar esta ligação entre o sujeito da frase, a princesa, o bobo e o príncipe, com os restos, com o resto dos elementos. Ou seja, com aquilo que lhe indica uma propriedade. E aí está. Estes verbos copulativos exigem a função sintática predicativo do sujeito. Ou seja, o predicativo do sujeito, já vamos perceber melhor o que é, é uma função sintática que indica uma qualidade ou situa o sujeito num determinado sítio. E aqui está. A princesa está assustada. Assustada, ali e feliz são o predicativo do sujeito. Porquê? Porque atribui uma propriedade ao sujeito, ou seja, uma característica, e situa o sujeito. Então vocês podem dizer, ó professora, mas eu pergunto, a princesa está o quê? E o quê? Responde-me à pergunta do complemento direto. É verdade, mas neste caso, o verbo é um verbo copulativo. E sendo um verbo copulativo, por isso tens de ter muita atenção quando estás a fazer a análise sintática destas frases, o verbo copulativo exige o predicativo do sujeito. E mais uma situação. Responde à pergunta, ok, é verdade, mas não a posso substituir pelo pronome pessoal, o, a, os, as. Ou seja, eu não posso dizer, a princesa está a, não é, substituindo como complemento direto. Portanto, aqui não é complemento direto, e temos que sempre olhar para o verbo. Então o predicativo do sujeito atribui uma propriedade ao sujeito e situa o sujeito. Outra característica do predicativo do sujeito é que este faz parte do predicado. Portanto, o predicativo do sujeito está dentro do predicado. Então, o predicativo do sujeito tem estas três características. Não pode ser retirado do predicado, faz parte deste, situa o sujeito e atribui uma característica. Não é nada complicado. Então, para sistematizar estas ideias na tua cabeça, vamos aqui assistir a um vídeo da escola virtual sobre esta função sintática que vai ajudar a arrumar as ideias sobre o predicativo do sujeito. Então vamos lá assistir. Repara nos verbos sublinhados e nos elementos destacados em cada uma das frases. Ser, estar e ficar são verbos copulativos. Qual será então a função sintática de cada um dos constituintes destacados? As palavras ou expressões que fazem parte do predicado e estabelecem uma relação com o sujeito, atribuindo-lhe uma característica ou localização, têm a função sintática de predicativo do sujeito. Repara como os amigos são a Rita e o João e quem estava atento era o gato. Fixa agora as características do predicativo do sujeito. É um constituinte da frase exigido pelo verbo e não pode ser retirado? Surge à direita de verbos copulativos, atribuindo uma propriedade ou localizando o sujeito? Faz parte do predicado. Então, aqui, lá está as características principais do predicativo do sujeito. Muito importante, não te esqueceres que esta função sintática surge com os verbos copulativos. Ou seja, estes verbos que estabelecem a tal ligação entre o sujeito da frase e a propriedade desse sujeito, o príncipe parece feliz, ali a forma verbal parece, está a fazer o quê? A fazer a ligação entre o sujeito, que é o príncipe, com feliz. Exigem a função sintática predicativo do sujeito e verbos copulativos são estes, o ser, o estar, o ficar, o parecer, o continuar e o permanecer. E outros que são assemelhantes a estes verbos. O predicativo do sujeito, como viste, atribui uma propriedade ao sujeito e situa o sujeito num determinado local. Bom, vamos ficar por aqui, vamos terminar assim o nosso bloco. espero que tenhas gostado de saber o final do príncipe nabo, que afinal era o príncipe austero e tenhas compreendido a função sintática de predicativo do sujeito e as características dos verbos copulativos. Adeus, espero por ti no próximo bloco. Até à próxima!